e bem-vindos ao canal aprendendo com as plantas estou aqui para mostrar para vocês como é que está o pé de mirtilo há um mês atrás aí eu fiz um vídeo mostrando as flores né estava todo em flor e agora ele está aí já com os frutos muitos frutos tá tudo em caixinhos assim ó olha que lindo então acredito que esse ano eu vou colher antes porque normalmente é dezembro janeiro mas esse ano se formou as flores antes e eu acredito que a produção vai ser antes esse pé que é o mais velho ele já é um pé adulto que eu adquiri em 2014 está bem lotado mesmo de frutos e ainda está saindo muito flores aqui ó o segundo pé que é um pé um pouco mais novo é tá com flores também tá saindo só que menos frutos do que aquele primeiro e o terceiro pé aqui que eu plantei esses três juntos no caso né está com flores também é poucos frutos eu não sei a qualidade desse é diferente dos outros dois mas tá bacana também esse aqui vai dar muitos frutos e ainda está lotado de florzinhas né então vai ser um espetáculo como todo ano a colheita olha que coisa mais linda vou mostrar para vocês também as as mudinhas que eu faço né que eu arranco ali a eu faço a poda e olha só as mudinhas já estão vindo com flores e frutinhos essas mudinhas tem vídeo aí no canal que eu fiz até com aquele sistema de estufinha coloquei a garrafinha em cima já tirei as garrafinhas as mudas já pegaram esse aqui uma outra leva que faz dois meses que eu coloquei aqui então tem uns que parece totalmente seco quando você vê tá saindo uma folhinha um brotinho então não jogo nada fora eles estão aqui já estão né com folhas então verdinhos e os que não estão verdinhos vão permanecer aí para ver o que que vai dar mas estão super bem e em breve estarei colhendo os meus mirtilos a fruta mais saudável que você tem que você pode ter na tua casa é uma verdadeira farmácia em casa temos que cuidar da saúde agora para não cuidar da doença e depois né então é mais fácil você produzir o teu alimento você pode plantar isso aqui num vaso ele dá super bem é bem produtivo bem gostoso dá para fazer muitas receitas aí geleias bolos cookies é sucos vitaminas são muitas receitas até salgado dá para comer o mirtilo em saladas estão lindos demais se inscreva no canal de um like e até o próximo vídeo muito obrigado por assistirem tchau tchau